Bom, estou de volta aqui na mesa com o Mesh Hazen, o Roger e agora como convidado o professor que mais trouxe atleta hoje, o professor Brigadeiro, que está aqui do lado de casa e vai ficar aqui nessa primeira rodada de três lutas de faixa preta com a gente. Vou chamar o Tote como árbitro central e vamos dar início a esse combate na categoria preta pena. Não está valendo o título, é mais um confere para disputa de ranking na categoria preta pena. Essa luta peso-pena aí normalmente, peso leve, é super movimentada. O Leonardo venceu no confere livre 1 um atleta da GF Team e esse atleta da Soul Fighter. O Helder Mendes é muito bom. O Helder Mendes é um grande amigo nosso, ele está vindo da escola pela Riva. Hoje faz parte da Soul Fight, até porque ficou mais próximo da residência dele. Mas é um atleta bastante duro, um grande amigo. Se equilibrou muito bem ali, já foi para um ataque no pé. O Leonardo conseguiu. Agora ele pegou aquele pé que a gente tinha falado da outra vez. Está conseguindo segurar, né? Ele só não conseguiu ajustar, recuperou bem. Parou! Se ele caísse por baixo, depois daquele ataque no pé ali, ele ganharia um ponto. Os dois pontos de raspagem, né? Mas veio para cima numa hora muito boa ali. O pessoal da faixa preta já começa só com um ímpeto acelerado aí, né? Muito característico também do peso pena, né? Normalmente esses pesos leves têm uma movimentação muito grande. O pessoal movimenta, tem muito recurso também. Ataque muito bom no triângulo ali. É uma situação complicadíssima. Está bem encaixado, hein? Está sentindo. Está de frente. Bote muito bom do Leonardo da BTT ali do triângulo. Foi rápido. Já começou encaixadíssimo ali. Foi rápido esse bote. Excelente movimento do Leonardo da BTT. Ainda começou bem, né? Conseguiu encaixar o triângulo. É, defendeu bem, começou um ataque bem no pé ali. Acho que não caiu para cima. Triângulo é um bote, né? Fatalidade, né? Deixou encaixar, já era. Deixou encaixar, já era. Mas o tratado da BTT aí, o Márcio está de parabéns.